Esse vídeo aqui, galera, não é o mais caro da história desse canal, mas com certeza ele tá no top 5. Semanas atrás eu testei as caixas holográficas do CS, mesmo sendo muito caras, eu particularmente gostei muito. A coleção possui caixas que vairam de 50 a 299 dólares e nesse vídeo eu me propus um desafio ousado e muito caro. Jogar uma partida no modo Premiere do CS2 e para cada vez que eu morrer, abrir simplesmente a caixa mais cara. A caixa mais cara de 299 dólares, 1.470 reais e é isso, galera. Se a minha esposa ficar sabendo disso, eu tô frito. Beita aí o Lucas, beita aí o Paulo, beita aí o Paulo. Beitando, tô na beita. Morri, não deu nem tempo. Tá te vendo, tá te vendo. Vou jogar safe, galera. Tem aqui. De novo, velho. Mano. Rapaziada, tudo bem? Eu tô aqui pra pedir de coração um favorzinho pra vocês que não vai custar nada, mas que pra mim, pô, vai ser realmente muito especial. Pela primeira vez na história, a HLTV estará premiando os maiores criadores de CS do mundo. E pra quem não tá sabendo, nós fomos indicados. Eu vou deixar na descrição e no comentário fixado um link para vocês votarem. Só que tem um porém, só pode votar quem já tinha uma conta na HLTV antes de acontecer tudo isso. Eu sei que muitos de vocês não têm, por isso que é muito importante quem tem conta na HLTV entrar e votar no Cachorro 1337, pô, de verdade. Seria o melhor presente de Natal da minha vida, o melhor presente de 1 milhão de inscritos. Tô disputando com criadores gigantes do mundo inteiro, como o Sparkles, o Anomaly. Mas eu acho que dá, rapaziada. Dá pra gente chegar no top 3. Eu sou de coração a ajuda de vocês. Eu já me vejo com aquele troféuzinho. Então, me ajudem. Por favor, você que tem uma conta na HLTV, vota em mim, porque quem não tem, infelizmente, não vai poder votar. Então, quem tem conta criada, vai fazer toda a diferença, beleza? Custa nada. Pode ver o vídeo até o final, não tem problema. Mas no final do vídeo, antes de sair, não se esqueça de clicar no link e votar em mim. Por favor, de coração. Eu acho que nunca na vida vocês me viram pedindo tanto uma parada quanto eu tô pedindo isso. Mas é porque, mano, eu não sei se eu vou conseguir. Mas se eu conseguir, pelo menos entrar no top 3, será épico. Vota em mim, por favor. Vai, galera, ó. Eu vou beitar vocês. Joguem na frente, por favor. Porque, mano, se der ruim, 200 dólares gastos. Paulo e Lucas, vamos ver esse round? Calma aí, vou smoker. Smokei. Deixa eu smoker. Vou bangar lá. Só vou quando você gosta de botar, hein? Vai lá, Paulo. Vai lá, Paulo e Lucas. Mete o louco. Mete o louco. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Banguei. Passam as honras. Meu Deus. Você tá cruzado, mano. Não consegue se fosse. Ainda bem que nós estamos com o cachorro. Calma aí, calma aí que o pai tá vivo. Poderiam ajudar? Tô com 26 de vida, mano. Mas é aí já? É aí já mesmo? Vou pegar essa info agora. É. Não, 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 não. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Se esconde, se esconde, amigão! Tá aqui. Tá aqui, errou. Não! Ai, caramba! Que susto. Você é louco, mano. Falou com o meu caixão aí no chuveiro. Ah! Mano, primeira caixinha, rapaziada. Logo no pistol, quebrou as pernas. Sempre deu bom. Quer dizer... Muitas das vezes... Cara, não pagou, mano. Mas não foi tão ruim, tá ligado? Perdemos aqui... 18 dólares. É, próximo disso. Cara, vamos ruxar a banana aqui fazendo uma... 5-7 fazendo uma HE? Vou por último. Ah, não. Vou ter que beitar, galera. Ah, mas beitou. Perdeu a graça do vídeo. Óbvio que não, mano. Se você tivesse gastado 200 dólares também por morte, você ia beitar mais ainda. Meu Deus. Meu Deus. Gente do céu, matei mais um pouco. Ah, tem lá de direita. Tem lá de direita. Pode. Errou. Guarda, guarda, guarda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ele tá aqui, eu acabei de ver ele. Mano. Cara, acho que eu não vou nessa não, velho. Eu guardaria, foda-se. É, sem kit, velho. É, mano. Galera, eu vou guardar, cara. Ô, doga, mas você não vai nem tentar. 200 dólares são 200 dólares. Rápido de mil reais, mano. Deu dano, hein? Tem que beitar, Lucas? Tem que beitar. Tão vindo aqui. Na real, vamos voltar, eu acho. Mas fica aqui um pouco. Mano, eu vou sair. Batei aqui. Calma aí, espera aí. Vamos junto, vamos junto, ó. 3x1. Passei pulando aqui. Tem em Fulpen Rida? Calei? Não, não. Acho que tá bom, velho. Eu vou smocar ali no Xuxa. Vou defusar, vou defusar. Aí, defusa. Olha, Xuxa, colhe o tapete. Batei, Xuxa, boa. Que legal. Tamo bem, mano. Tamo. Rapaziada, ó. Todo mundo aqui com hashtag vivendo do CS no nick, tá ligado? Hoje, hoje não. Cara, essa é a última semana que vocês têm pra comprar. E aí, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. O Kauri Kauri, salve Kevin, mano. Eterno. Yes, quem acordou? Acordou! Eu não tava curta, então. Eu não tava curta. Eu não tava curta com o meu não tava longa. H aí atrás. Mania, boa. Ele já viu que tem três aqui. Eu vou voltar. O Lucas tá sentindo aqui na banana, galera. O outro? Tem dois aqui. Três, tem três aqui. Tem três aqui no meio. Tão de bloco. Corre, 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 corre. Ficou assim mesmo. Ficou assim mesmo. Nerd, joga. Banguei, nerd. Vira. Jogia, joga, velho. Mano, fiquei em choque. Tem do... É... Caminhão, caminhão, caminhão. Ó, caverna, Lucas. Morri, que isso? Nossa. Bomba tá aqui, calma aí. Caminhado, isso. Aí também. Oh, oh. Você viu, você viu. Mito. Oh. Tocou, tocou. Tocou, tocou. Nosso microfone tava em cima, foi mal. Vamos, galera. Mano, rapaziada, ó. Seguinte, resumo geral. Quatro rounds, nove kills, uma morte. Tamo bem. Vou bangar uma, hein? Ah, dois. Não foi esse. Beiteu, Lucas. Beiteu, Paulo. Beiteu, Paulo. Beitando. Tô na beita. Morri. Não deu nem tempo. Tá te vendo. Tá te vendo. Vou jogar safe, galera. Nossa, tô indo. Tem aqui. Vai depender do float também, rapaziada. Não foi legal. O que tem esse adesivo do sal aí? Eu não conhecia não, hein? Ivete é sal. Pode ter dado a volta, hein? Os dois sem kit. Tem que acelerar. Caixão, 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 caixão. Defusa, nerd. Defusa, nerd. Nerd, você tem kit, nerd. Você tem kit. Nerd tem kit. Cadê? Aí, aí. Boa, boa. Nossa senhora. Boa, mano. 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 Ah, eles mocaram, hein? Eles mocaram o nip. Bangaram. Matei um aqui. Bomba aqui, mano. Os caras tão perdidos, velho. Irmão, não adianta falar que eu tô beitando e ruxar smoke com a bomba, tá ligado? Esse cara já botou aqui. Eu tô isolado aqui, galera. Vocês têm que ajudar. Morto, morto. Esse aí, tá com pouca vida. Bota essa arma, Paulo. Pelo amor de Deus. Vamos. Aí tá quente agora. Aí tá quente. Mano, eu vou pescar esse meio, tá, galera? Que eu tô com respawn. Se quiser ir lá... Ah, não precisa nem ir ver. O Paulo e o Lucas tão lá bem. Eu confio nesses caras. Eu gosto deles. Mano, Germany. Eu faço molota vilonga. Ó, tem dois meios. Foram pra banana. Tem dedo, sabe? Tá tendo muita conta. Nossa. Merda, tomou. Não, 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 só não passou, parça. Boa. Ah, não, cara. Na smoke. Nossa senhora. O louco cagou pra caceta, rapaziada. Foi... Com todo o respeito. Mas cagou. Mas essa cagada pode ter sido muito boa pra nós. É. Não foi. Cara, duzentos e oitenta e dois. A caixa custa. Duzentos e doventa e nove. O Lucas dá que é outra e o Paulo me beita. Vem, Paulo. Não, eu. Mas já não desce, tá? Tá bom. Puxa aqui, hein? Volta, Paulo. Volta, Paulo. Volta, Paulo e Lucas. Melhor voltar. Volta aí, volta aí. Volta aí, Lucas. Confia. Me dá essas bangs aqui, Lucas. Me dá essas bangs aqui. Eu mandei uma aí também, ó. Calmou. Calmou. Ó, smokei aqui. Vou bangar lá pra você, Lucas e Paulo. Podem ir. Ó. Vou bangar uma, vocês não vão. Vocês vão na segunda, ó. Banguei. Não vão nessa. Não vão nessa. Não vão nessa. Relaxa. Relaxa. Banguei. Tá, eu vou pra A já, então. Pegamos aí. E aí, tá jogando. Nerd, tem bang? Banga aqui, nerd. Banga aqui, nerd. Banga aqui, nerd. Banga aqui, nerd. Banguei. Vira. Xuxa, xuxa. Caiu bem, família. Ah, eles foram. Peguei xuxa. Dois daos, dois daos. Tô chegando. Batei um. Pode ir que eu vou bangar. Pode ir. Pode ir que eu vou bangar. Banguei. Banguei. Nem precisou. Linda, nerd. O pai tá usando. Tá usando o quê? Um auxiliozinho. É, mano. Não vou tá banindo nada. Só resenhar, galera. Não levem a sério, não. Por favor. O pai tá online. Batei um aqui. Batei um aqui. Tô morto, mano. Ah, o Rian joga mal. Não, mano. Você joga o trolando. Quando realmente tá valendo algo, eu dou a vida. Passou, Lucas. Passou, Lucas. Você se ferrou. Batei. Rapaz, Rian tá te batando pra caramba. O pior é que eu tô um pouquinho. Ah, não comeu. Opa, não comeu base, cara. Você é louco, mano. Pra não ser... Engoliu? Engoliu? Sim. Bruto, vai nerd. Caixão, caixão. Não, tem mais um, Paulo. Eu sei. Mas aqui a vida é louca. Se eu der, você abre mais uma. Ah, nerd. Boa, 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 boa. Não sei nem quanto que custa, gente. 160. Não veio nenhum item ruim. Mas também nada até agora pagou. Vou bangar, Paulo. Eu dei minha... Eu miei ele, miei ele. Mano. Boa, eu falei. Tem mais um, tem mais um. Mano. Fala do pai, c******. Fala do pai, Matinho. Desculpa. Tá por aí na zéria. Pode ir lá. Ele tá avinhando. Errou. Você tá? Tá ficando cara a brincadeira, mano. Tá no estado bom, aparentemente. Vai continuando pagando. Último atrasado, Perri. Os dois, os dois. Mais uma ganha do bom, Perri. Passou bom, Perri. Passou bom, o outro. Nossa. Perri tá de uau, viu? O cara tava bom. Vamos, vamos, vamos. Ó, banguizinha do Lucas. É louco. Opa, 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 opa. Eu queria saber se essa bang pega lá. Lucas, que eu... Calma aí, galera. Tá gastando bang por nada, hein, mano? Ô, ô, Paulo, smoca aqui o corredor. Mano, aí não tá... Na real, não precisa smocar, não. Lucas, vai lá atrás no caixão. Quando eu pedir a bang, você faz. Mano, esse cara tá ferrado. Quando eu pedir, Paulo? Quando eu pedir, Paulo? Quando eu pedir, Paulo? Vai ser a família. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Faz, 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 faz. Mano, cê é louco, velho. Dá pra jogar com o Paulo e o Lucas. Você falou quando você pediu. Você pediu atrasar. Eu sei, mano, mas eu também tomei TK. Os caras escutam. Tô vendo se tem alguém com a pressão. Eu vou bangar uma lá. Tem pressão, tem pressão. Gente. Não posso. Ele gosta de passar na frente. Vamos perder essa partida ainda. Vai ficar acreditando. De novo, velho. Mano, começou a ficar legal. Começou a ficar legal. Nem eu sabia que a Vulcan Minimal Air tava tão cara. Bora pro próximo round, mano, que é pistol já. Fui doido. Como tu viu? Bomb, 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 bomb. Puxa esse bomb, caralho. Morri, galera. É sempre eu, mano. Bom, 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 mano. Boa, matei. Xuxa, xuxa, xuxa. Mano, pinei, mas matei. Boa. Nossa, eu pensei que eu ia tomar pra esse cara, velho. Mano, mas eu matei, então tá suave. Vou esmocar ali, ó. Banga pra nós, perdi. Aí, caraca. Aí, caraca. Confio no seu não, hein. Vamos, vamos, vamos. Puxou em nós, eu pensei que era alguém nas nossas costas, velho. Aí, caraca. É, mano, às vezes mudou o Ralf. Mudando o Ralf, talvez muda a sorte. Ah, papai. Ah, papai. Lucas, Nerd, Perri e Paulinho. Vocês não têm noção. Cara. Tá ficando legal. Nossa, eu dominei uma na cara aqui, velho. Nossa, três monotove aqui, mano. Foi mausado. Matou a entra agora. Foi desastre de vida eu fiquei, velho. Fiz ela foi na frente. Peguei um. Vai dar um lyre, carai. Boa, Perri. CT. Bomb meado, bomb meado. CT e bomb, CT e bomb. Ai, fudeu, né? São três, são três. Vai, vai, vai. Mas são três. Confio em mim, vai sozinho aí, pai. Confio. Ou finge que vai entrar. Vai ter tapete, certeza. É, não precisa plantar. Relaxa, tem mais outro. Agora a gente tem que entrar. Cara, eles foram guardar um 2x2. Com eu? Mano, dois miado, cara. Aí não dá, né, rapaziada? Nossa, é verdade. É pra dropar no próximo, ô cachorro. Morreu. Meu Deus, sai. Para, por favor. Tem um 5x2, né? Para, por favor. Aplante! Ah, não. Meu Deus, mano. Rapaziada, as últimas duas deram bom. A Pandora, por favor, da Pandora. Não, essa daqui já não é bacana. É bem zoada, inclusive. Vai, galera, bora. Vamos acabar essa partida, mano. Só mais dois rounds. Galera, nip, nip, nip. Eu ainda tô sabendo, hein? Calma, a gente bloquei nip. Não, gente. AP. AP, AP, AP. Campa. Ai. Tem três, ah, é exato. Não vai ter nip, né? Boa. Nip. Dá pra ganhar esse round, dá pra ganhar esse round, dá pra ganhar esse round. Perri, agora, se ele dá uma adiantada nessa B, antes que os caras girem. Pode ter um na B do bombe marotado, tá? Vou desmocar a CT. Boa, boa. Feitou. Linda. Tem mais aí, Perri? Na base, eu acho. Boa, galera. Esses caras é mito, velho. Vai ter que ser tappy. Vai ter que ser tappy, let's just say. Eu não vou dar cara, não. Bichão é bom, bichão é bom. Energias positivas, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Mano, isso aqui não vai pagar de maneira nenhuma. Ai. Não é? Não, não, não. Sanguei. Aham. Dentro do bombe, dentro do bombe. Não é dentro do bombe, não, mano. É ali, ó. Tô chegando, tô chegando. Ah, mano, tá trabalhando muito isso aqui. Calma aí, calma aí. Boa, boa, vivendo. Ó, que isso? Ruxou tapete. Calma aí, calma aí, nerd. Pode plantar. Tem xuxa. Obangá, xuxa. Xuxa, ria. Meu Deus. É, isso aqui foi bem feio, mas o nerd vai fazer o clutch e eu vou ficar na tela dele. Mais um, nerd. Valeu. Eu que joguei mal, mano. Esmoquei em CT, galera. Que que é isso? Caixão e tripla. Tripla, caixão e CT. Tripla é muito miado. Tripla é muito miado. Cara, não tem nem como, mano. Eu ir, velho. Tem fogo. O da B tá muito miado, galera. Calma aí, perri. Batei. Filho da puta. Filha da mãe, mano. Fazer uma esmocadinha, melhorzinha, pá. Eco, né? Vamos fazer ecozinho, então. Timão, timão. Cara, ruxa tapete, todo mundo. Vai, só faz isso, mano. Cai todo mundo tapete. Vai ter, vai ter, vai ter tapete. Não tem problema não, hein, Timão. Amassa ele, velho. Tem tapete. Dois lados. Tapete de frente e direito. Costa de vocês, costa de vocês, costa. Toma aí, beleza. Peguei o Costa. Vou guardar essa casinha aqui, mano. Uma banana. É uma banana. Abre e dá um tapinho no CT, vai. Só isso. Antes que eu smokear, abre. Antes que eu smoke... Smokei o caixão. Vou bangar duas. Banguei uma. Vou bangar a segunda pra vocês entrarem. Banguei a segunda. Vai, Pauleta. CT tem. CT tem. Vai, morri na smoke. Cara. Não sei que ia conseguir marotar, mas não foi o que aconteceu. Dá pra ganhar, velho. Tomeu. Boa, nerd. O Paulo tomou. Os caras estão jogando mais smoke. Opa aí, nerd. Valeu. Cê é louco, mano. Eu trollei, velho. Eu fui inventar de comer CT, mano. Nossa, molotovado. Tá molotovado aqui. A gente é só se matar, velho. É. Vai não. Tasha, vamos tirar essa vantagem aí. Ah, o cara matou na smoke, mano. Olha o cheatado aí. Dentro do bombe, dentro do bombe. Atalha da caixa. Aí, minha mãe. Mais um, mais um, mais um. X1, nerdzito. Cara, o nerd não vai perder pra um cara 6 barra 15. Vamos ver. O 27 barra 13 não vai perder pra um 6 barra 15. É matemático. Já ganhou. Já ganhou. Vou dar bait. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Nerd ganhou, rapaziada. Né, mano? Era óbvio. Matemática no mente. Vamos abrir pela última vez. Não foi muito legal hoje, tá? Hoje não foi muito legal. Mas ainda tem a última caixa. É agora, rapaziada. Ou dá bom agora. Nossa, foi ruim, hein? Galera, sinceramente. Saímos no preju, viu? E saímos muito no preju. Ah, dog. Sempre dá bom pra você no que drop. E é isso aqui, mano? Não deu bom aqui hoje. Deve fazer o quê? Lembrando, rapaziada. Usem o cupom dog no que drop. O cupom dog te dá 10% de bônus. Caso seja a sua primeira vez. Você ganha 50 cento de graça. E usando o cupom dog. Deposita qualquer quantia. E preenche o formulário que tá na descrição. Porque esse mês eu vou sortear simplesmente. Uma skin de cada modelo de faca que existe no CS. Sim. Todos os modelos de facas que existem no CS. Eu irei pegar uma skin pra cada. E vou sortear. E ainda algumas. Eu vou multiplicar por 2. Pra bater 30 certinho. Então, use o cupom dog. Preenche o formulário. Tem poucas pessoas participando dessa vez. Então, se a chance tá maior. Preenche lá. E é isso, rapaziada. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Com o chão 1337. Fá. Low. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.